Entre as mais de mil raças diferentes de bovinos que existem pelo mundo, muitos se destacam pelo seu tamanho. E alguns deles são os touros, que são os bovinos machos, que não são castrados, que são usados para reprodução, e também em eventos de rodeios. Alguns desses touros, são verdadeiros gigantes entre os bovinos. E no final deste vídeo, vamos conhecer esses touros gigantescos, que chamaram atenção, no mundo inteiro. As 7 maiores raças, de touros do mundo, que vão te surpreender. Número 7. Touro Borã. A linda raça de Touro Borã é nativa do leste do continente africano. Esse touro é muito parecido com a raça Brahma, isso porque eles são descendentes de raças de gados indianos. Eles possuem uma linda pelagem, de cor marrom avermelhada, e alguns são até acinzentados. Os enormes touros Borã, podem chegar a pesar cerca de 500, a 850 quilos. E um fato curioso, é que eles são extremamente resistentes, são capazes de suportar grandes períodos sem água, ou alimento. E além disso, eles possuem a habilidade de caminhar por longas distâncias, na busca por água e alimento. A raça Borã, são gados que possuem um temperamento tranquilo, e são bastante dóceis. Vale a pena ter um animal lindo como esse, como um grande animal de estimação. Número 6. Touro Brahma. Uma raça de touro nativa da Índia, que foi introduzida em toda a América do Norte, e América do Sul. O touro Brahma, possui uma grande beleza, e é facilmente reconhecível por causa da grande corcunda em suas costas. Essa raça é o resultado do cruzamento das raças Nelore, Gir, e Kuzera. Eles são animais enormes, podem chegar a pesar de 725, a 995 quilos, quase uma tonelada. São de fato, animais pesados. Possuem também várias cores, que vão do marrom, ao preto, e cinza claro. Eles também se diferenciam das demais raças por terem bastante pele solta, e cientistas acreditam que eles evoluíram dessa forma, para suportar as altas temperaturas em climas quentes. Essa linda raça de touro é considerado o gado sagrado da Índia. Tanto a vaca, como o touro são animais sagrados para os indianos. Em outros países, a raça Brahma é muito criada para a produção de carne, enquanto a vaca também é utilizada para a produção de leite. Esses touros que vimos até agora são de fato enormes, não é mesmo? E se você está gostando de conhecer esses grandes bovinos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Porque você vai se impressionar, com os próximos que conheceremos. Número 5. Touro Devon. Uma raça de touro muito antiga, e bela. De origem britânica, o charmoso Devon é uma das raças puras de gados mais antigas do mundo. Esse touro de pelagem avermelhada é conhecido por ser dócil e elegante, além de seu grande porte, e musculatura muito bem desenvolvida e volumosa. O indivíduo pesa cerca de 900 quilos, mas já foram registrados gados dessa raça com mais de mil quilos. Uma outra característica da raça Devon é a qualidade de sua carne para o comércio. Esse grande e musculoso bovino é reconhecido como produtor de carne premium, uma das melhores carnes do mundo. Sua carne apresenta fibras finas, e uma excelente cobertura de gordura que fornece um perfeito marmoreio, ou seja, aquela gordura visível entre os músculos que proporciona maciez, suculência, sabor sem igual, e de qualidade muito apreciada. Número 4. Touro Limousin. Mais uma raça de touro gigante. O touro limousin se destaca pelo seu tamanho, peso, e pelo seu grande desenvolvimento de musculatura. Provavelmente essa é uma das raças mais antigas do mundo. Isso porque já foram encontradas pinturas rupestres, de 20 mil anos, em cavernas na região de Montenac, na França. E essas pinturas são muito parecidas com a raça Limousin, dos tempos de hoje. Além de seu tamanho, esse grande touro também chama atenção pela sua bela coloração, com lindos pelos vermelho dourado. Eles podem chegar a pesar entre 950, e 1200 quilos, são realmente bastante pesados. Eles têm um temperamento dócil, e são de fácil manejo. Além disso, a raça Limousin é mundialmente famosa, por produzirem uma carne de alta qualidade, bastante macia, e muito suculenta. Agora vamos conhecer a raça bovina vencedora no quesito músculos. O impressionante touro azul belga é conhecido por ser detentor de um corpo inteiramente recoberto por fortes músculos. Esse gado com certeza chama muita atenção, com um biotipo único e muito característico. Seu baixo teor de gordura, faz com que os músculos do touro azul belga fiquem muito salientes sobre a pele, e se distribua por todo o seu corpo. Podendo medir mais de 1,6 metros, o surpreendente e musculoso touro azul belga chega a pesar mais de uma tonelada, é realmente uma raça enorme de bovino. Desenvolvido no século XX, através de vários cruzamentos, essa raça muito peculiar de gado, geralmente possui pelagem branca com manchas azuis, mas também existem variações com manchas pretas, ou de cor bronze. Foi originalmente criado para a produção de carne e leite, sendo usado, hoje, principalmente para o comércio de carne bovina. Número 2. Touro chianina. Chegou a vez de conhecermos a raça de gado mais alta e pesada do mundo, entre os bovinos de origem doméstica. Nativo da Itália, acredita-se que a enorme raça chianina é resultado de cruzamentos feitos por volta de 1500 a.C., dando vida a gados de muita musculatura e incrivelmente altos. Para você ter uma ideia do porte desse touro gigante, o macho dessa raça chega a medir 1,8 metros, podendo chegar aos 2 metros, seu peso facilmente chega aos 1600 quilos. É de fato um touro extremamente grande e pesado. No ano de 1995, um bovino da raça chianina, batizado de Doneto, bateu o recorde de touro mais pesado do mundo, com incríveis 1740 quilos. É muito músculo para um só touro. Essa é de fato uma raça bovina muito antiga, e assustadoramente grande. Número 1. Touro main anjo. De origem francesa, a raça bovina main anjo se destaca por seu avantajado tamanho e massa muscular, além de seu grande índice de crescimento precoce. Ou seja, esse touro cresce e ganha peso de forma mais acelerada que os demais. Resultado de cruzamento entre as raças duham e mancelle, o grande boi main anjo é o maior entre as raças francesas. De coloração branca e vermelha escura, é conhecido por ser grande e robusto, crescendo mais de um metro e meio, e pesando cerca de 1300 quilos. Sua pesada massa muscular com toda certeza ganha um enorme destaque, fazendo com que essa raça seja uma das mais pesadas do mundo. O main anjo é muito apreciado no comércio de carnes bovinas, devido sua elevada proporção de músculos e uma mínima quantidade de gordura. É uma raça realmente grande, Mas, e essa imagem desse touro gigante que anda circulando na internet, será que é real? Não, essa imagem não é real, se trata apenas de uma montagem, uma edição de imagem. Não existe um touro tão grande assim. Mas na Austrália, existe sim, um bovino gigante de verdade. Ele se chama Nickens, seu dono, Geoff Parson, tornou seu grande animal de estimação famoso no mundo inteiro, depois que compartilhou nas redes sociais. Na realidade, ele é um boi castrado, que teve a grande sorte de não ser levado para o abatedouro, por causa de seu enorme tamanho. Ele pertence à raça Holstein Friesian, e tem incríveis 1,98 metros de altura, e pesa cerca de 1,4 mil quilos. Ele é com certeza o maior bovino da Austrália, e um dos maiores do mundo. E aí o que você achou desses touros enormes que conhecemos aqui hoje? Qual dessas raças você achou mais interessante? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.